Vai estragar meu carro? Vou rasgar meu carro, vou rasgar meu carro? Qual que é o nome do seu? Marcos Marcos, aí conseguimos Ah, o que que é? Eu vou pedir os minutos Ah, e se estragar, danificar, como é que vai ser? Como é que vai ficar essa porra aí? Se danificar meu carro? Responsabilidade do Estado Do Estado? Se estragar a porra do meu carro, como é que vai ficar? Não, se estragar Eu não vou deixar a porra da chave não, cara Se estragar a porra do meu carro, eu quero o nome de vocês todos Vocês estão me notificando? Eu quero o nome de um por um aqui agora Se estragar a porra do meu carro aqui, eu vou foder com vocês tudo aqui Tá certo? Quero o nome de vocês aí Vamos falar o nome de um por um aí Pode anotar O que que é que tá me olhando? Quer me bater? Quer me bater, velho? É isso? Fala um caralho, porra Fala um caralho Polícia militar Não, vou xingar você não Claro que não Então baixa a voz Bota a mão na cabeça, você tá armado? Tô armado? Tá armado Bota a mão na cabeça A conversa mudou, bota a mão na cabeça Se botar na cintura vai conhecer Jesus Você sabe disso Bota a mão na cabeça, eu tô determinando A conversa mudou, abre a perna Desarma aí Se o senhor ameaçou, o senhor tá preso Você ameaçou e eu vi Você ameaçou e eu vi Você acabou de ameaçar ele Tá te olhando por quê? Tá gravando lá também Não ameaça mais na minha frente Só perguntei por quê? Você não ameaça mais, acabou a conversa E sei que você falar pra ele porque ele tá te olhando Ele é um funcionário público em serviço Você sabe disso Conhece ele melhor que eu Se o agente quiser registrar, eu sou testemunha, tá? A ameaça não pode existir Você tem todos os seus direitos preservados Mas você não pode ameaçar os outros não Você sabe disso Seus documentos, seus negócios vão ficar aqui É só o meu presidente delegado Tá me prezendo? Vou apresentar você pro delegado, você ameaçou ele Pra que você tá ameaçando ele? Pera o tempo que ele tava me olhando Quem foi que tava aqui? Você se que tinha ameaçado? Sim, senhor, pronto, totalmente Tá tudo filmado aqui Você tá vendo onde é que você tá indo? Um lugar ruim Tem outra arma dentro do carro? Não Só essa? Só Isso é ruim demais pra gente que é polícia, cara Você faz o senhor, pô O cara não pega o tempo que ele tava me olhando Me encarando Me encarando, sim O cara tá trabalhando Eu não tenho o direito de achar que ele tá me intimando também, não? Te intimando o quê? Me olhando Ele é o Estado, nesse momento, você sabe disso como é que a gente age A gente é o Estado Cara, na boa Eu tô tentando te tratar na boa Eu não sei discutir Não, eu tô só Você tem que estar calmo de fazer o que eu pedi pra você Pode Polícia militar, emergência Pra que pra você Não sei Obrigado.